E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estamos aqui de volta no Meep City, que está muito popular, está ali na segunda colocação com umas novidades de brinquedos novos E o Godenote está aqui para conferir isso galera, então se você é aquele amigo do canal, deixa aquele joinha especial aí Clicando no like pra ajudar a compartilhar, conto com o apoio de vocês e vamos que vamos então Porque eu já estou achando algo curioso aqui ó, olha só isso, minha planta aqui está, olha só, 6 horas, me deu dinheiro Vamos regar as plantas aqui e colher o dinheirinho aqui, quanto que está dando, deixa eu ver Ah, dá bastante galera, bastante dinheirinho aí, vamos regar aqui, é, demora bastante, mas é muito legal Porque dá um dinheirinho a mais aí né, e eu ganhei muitos troféus galera, sério, eu ganhei muito troféu E falou que está no meu sótão, eu não lembro da minha casa assim, nossa que mesa bonita Ah, é verdade, eu tinha editado minha casa uma vez aí e tal, faz um tempo já Cadê agora? Bem, está apontando aqui, por quê? Editar o avatar, por que eu deveria editar o meu avatar? Olha só a quantidade de novidades, olha só A gente pode ser um Godenote diferente aqui hoje hein, a gente pode ser um Godenote diferente Olha o cabelinho aqui ó, mano, olha só, eu vou colocar esse cabelinho aqui hoje Pronto, é só fechar, olha só hein, Godenote virou pica-pau galera Virou pica-pau, e deixa eu ver aqui galera, porque eu ganhei um, olha lá, o tanto de troféu galera Star Ball, nossa, é um monte de troféu, eu vou deixar aqui esse daqui no meio da mesa No meio da mesa aqui ó, sensacional, é uma pizza Ah, que da hora, vai combinar com a mesa mesmo, beleza Eu não tinha imaginado isso, tá Deixa eu ver, esse daqui do pirulito eu vou colocar aqui em cima Que é o Candland né, o troféu do Candland Ok Eu preciso só desativar aqui, pronto, agora eu posso puxar Agora eu vou rotacionar aqui e vou puxar um pouquinho mais pra cá Tá Vem cá você, aqui Aí, mais o troféu Agora temos o, que que é isso, o Sunny É uma pizza também? É outro de pizza? Vamos colocar ele aqui ó Tuxi de troféu hein galera E temos o do vulcão também, o do vulcão eu vou deixar aqui no meio Em cima dessa mesa aqui que lê o seu futuro Mas acho que não vai dar não galera É, não vai dar não Tá, eu vou colocar aqui do lado então ó Deixa eu girar ele aqui Deixa assim na diagonal Perfeito Beleza O que é isso aqui mano? E essa corujinha aqui marota? Tem uma corujinha muito marota aqui mano Qual que vai ser o nome dela? Comenta aí galera, qual que vai ser o nome dessa corujinha? Olha que corujinha mais serelepe mano Como pode né? E beleza, é praticamente isso que eu tenho né Sala, as coisas que eu tenho aqui na minha sala É isso, eu ganhei um monte de troféu E a corujinha aqui que eu ainda não sei o nome Vou deixar vocês comentarem vários nomes aí Pra decidir um nome legal pra ele Beleza, então Comente aí Caramba, eu sempre volto É impressionante Tá, dessa vez aqui eu vou tirar o zoom primeiro Ok E vamos ver o que que é esses brinquedos novos galera Ó, eu tenho esse berço aqui Que eu não lembro como que eu comprei isso Mas eu tenho esse berço aqui Vem cá você, entra aqui Entra aqui no meu berço aqui Eu tenho um berço cara Não é um berço, desculpa Não é um berço É um carrinho de bebê quer dizer É um carrinho de bebê, não é um berço Tá, deixa eu ver o shops O que que nós temos aqui, ó Os novos brinquedos Eita, peraí Nós temos o Butterfly Uh, eu tenho dinheiro pra comprar Até o Magma Wings, galera Nossa, achei bonito esse do Magma aí também O Batwings também é da hora Olha, vou comprar Vou comprar Quero ver essa novidade aí Voltar E os outros brinquedos aqui Skata Uh, olha esse Olha esse triciclo aqui Que isso, galera Jetpack 10 mil Ô louco, mano Eu vou comprar Um skatão Tenho o dinheirinho Tava trabalhando, pescando Agora eu vou comprar, né Não, essas coisinhas de babies aí Não preciso Tá, então vou colocar minha asa Olha, mano Não acredito Aí eu pensei que eu poderia voar É, eu tô voando, né Tô planando, na verdade Olha o bem skatão Ah, rapaziada Tô pensando o que, mano Ó Ó Da hora Então assim Eu tô com uma das melhores asas aqui Muito bonita Eu tô bonitão, mano Tô bonitão Então assim Pra mim Isso já é sucesso Vamos pescar Faz tempo que eu não pesco Faz muito tempo Como que é pra pescar? Ah, eu tenho que puxar aqui Ó Vou acertar de primeira Ó É Não foi bem de primeira, não Agora vai Errei de novo Você tem que acertar bem no círculo ali Ó Pra você pegar o peixe Aí você enche o balde, né Eu peguei Eu acho que eu tenho A melhor vara de pesca, galera Eu lembro que eu tinha investido Sabe a época que eu ficava jogando em off Era por conta disso Tem hora que você pensa que tá muito forte Mas aí tá fraco Ó 24 moedas Tá vendo Ali ó Certinho Nossa Pegou bem no meio Até puxou ali Tá Vou acertar, hein Ó Quase Diminui um pouco 3 moedas Meu balde Cabe 20 peixes Então Toda vez que você encher Você vai lá Vende todos E daí você ganha o seu dinheirinho Beleza Deixa eu só pegar mais Eita Joguei longe demais Rapaz Que isso Joguei muito forte de novo O bom é que ele Memoriza o seu último Lançamento, né Isso facilita bastante Nossa Essa foi bonita Eu acho que conforme Você acertasse Bem no meio Você deveria ganhar Um peixe mais valioso Sabe Um dinheirinho a mais Porque o que tá vindo é 8 moedas E quando vem de 20 É raro, né Ah lá 10 moedas E eles até hoje Não mudaram essa textura Deixaram sempre esse bloco aqui Que Ninguém sabe até hoje O que que é isso Um peixe é um bloco, né Uma textura Eu pensei que Eles já tinham atualizado isso Colocado Ó, 24 moedas Tá vendo Ficou no meio Entre os dois ali Eu pensei que eles já tinham Colocado o desenho De um peixinho ali Pelo menos Apesar que o Mip City Já é pesado Porque é muitos players Em um server Eu acho que é um jogo Que tem mais players Em um server só É muito player, galera Então assim É bem pesado Por conta disso já, né Um jogo que nem todo mundo Consegue jogar No PC Mas ele tem atualizado Bastante Isso é legal Nossa, essa musiquinha Que nostalgia Pega o skatão E vamos nessa Vamos vender, galera Eu posso vender aqui? Apesar que é aqui Que eu costumava vender, né No pet shop mesmo Vamos falar com ela aqui Vender o peixe Todos Ah lá, ganhei Não é difícil ganhar dinheiro não, viu galera Só você ter paciência mesmo Que você já consegue Vamos explorar aí, galera Será que tem diferença de velocidade A asa e o skate? Eu acho que é a mesma coisa, né Olha a logia dos brinquedos aqui, ó Wings É... Eu quero muito o triciclo O que é as moedas do jogo? Ah! 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 Muito caro Prefiro trabalhar pescando mesmo Do que Comprar Tá O que nós temos aqui? Home Ah! Eu posso comprar Eu tenho aqui, ó Vocês viram a roupinha do Meu GD? Ele é tipo Ele tem uma roupinha de franguinho A carinha dele Ele tá curioso Ele tá tentando entender Por que eu tô encarando ele Então, tipo assim Eu gosto muito dessa roupinha nele Porque combina Ele é vermelhinho E combina Ele é o Galinho GD é Galinho Dedé É É isso Chops Vamos ver Aqui, ó Nós temos acessórios Para o nosso Mip Tá vendo? Aqui são os acessórios Olha, orelhinha de cachorro, mano Orelhinha de cachorro Angry Dino Não, muito moda esse Angry Dino A maioria dos Mips usam Esse daqui, ó Chicken Eu coloquei essa roupinha dele Tem o do Doge Mas daí Ele vai ficar completamente um Doge, né? Nossa, Zombie Doge Que que é isso? Mr. Tentáculos Olha só Aí nós temos outras coisas aqui também Nossa Duck of the Federation Mano, quem comprou esse daqui Para o seu Mip Se você ver isso Você sabe que o cara é rico E tem muito dinheiro E você precisa de Plus, talvez Que é tipo Um VIP, sabe? E Só Plus pode comprar esse Bacon Hair Interessante Isso daqui é novo Isso daqui é novo Esse chapéuzinho Aqui eu vou comprar esse chapéuzinho Para ele Ele merece uma roupinha nova Tá Aí, tipo assim Temos também aqui Coisas para o nosso Mip Que é a cama Que eu não tenho a cama dele Não, não quero comprar como presente Comprar mesmo Para mim Eu não tenho água Para ele também Precisa de comida e de água, né? E vai dar o dinheiro certinho Beleza Agora nós temos o Água E aqui, ó A minha vara de pesca Não tá aparecendo? Será que é porque eu comprei o último? Eu comprei o amarelo ali, né? Agora sim, galera Vamos voltar para casa Aí eu vou colocar Os novos acessórios Olha, bonitinho Com o chapéuzinho Bonezinho Agora sim, hein Agora sim, GDzinho Galinha ou Dedé Tá, eu vou colocar suas coisas aqui Junto comigo Porque você é meu brother, entendeu? Não tem o porquê Eu vou colocar longe Não tem o porquê Você vai Comer aqui Vai beber aqui Bichinho, eu tava com fome, hein, galera Nossa, puxa ele pra lá, velho Que loucura Bichinho, eu tava com fome, hein E a sua cama vai ficar do lado da minha Nossa, mano Tem uma pessoa aqui Marmotinha 435 Tem uma pessoinha aqui, mano Mais uma cabeçudinha Porque eu sou também um cabeçudinho Olha que bonitinho dormindo Que bonitinho Marmotinha Olha que bonitinha A carinha dela lá Ela está feliz Que bonitinha Godenote Deixa eu dar um olá É você? É muito engraçado A pessoa sempre fala Godenote depois É você? Ah, eu acho que ela tá me confundindo Por causa do meu novo cabelo estiloso Entendeu? O meu novo cabelo Que está arrasando Vamos ver se tem minigames novos também, galera Deixa eu falar pra ela Que é eu sim É verdade Não minto Verdade Não minto O que nós temos aqui? Hum Nosso MIP Roupinha É Deixa eu falar pra ela Deixa eu ir lá Dos minigames Eu lembro que os minigames Ficavam No plaza Ou na Acho que é no plaza, né? Deixa eu ver Eu prefiro ser pequenininho Aqui no Mip City Você é o que aqui? Você é um adulto? Esse daqui Ou é um bebê? Ou um velhinho Mip City Race? Ah, o Mip City Race Eu joguei Que é aquele que parece O Mario Kart, né? Mip City Racing Eu pensei que tinha alguma novidade Mas as únicas novidades Nós já vimos já Que é os novos brinquedos, né? Que nós adquirimos E pra completar Eu quero uma pizza Eu quero uma pizza Cadê? Vou colocar uma pizza aqui Deixa eu pegar uma fatia Cadê a nossa amiguinha? Come aí, mamotinha Não precisa se sentir envergonhada Pode comer Come, come Ah, tá feliz O meu Mip tá feliz Olha que bonitinho Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E também Conferiram aí Os novos brinquedos E eu comprei essa asa maravilhosa Que combinou com o meu cabelo De pica-pau Mas meu cabelo Não vai ficar pra sempre, não E ela não quer comer pizza Ela não gosta de pizza Marmotinha Ela gosta de madeira Ah, comeu agora Comeu Nossa, ela comeu Sem segurar, hein? E é isso então, galera Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um grande abraço E ó Falou Um grande abraço Um grande abraço